Foragido de Rio Branco é preso em Boca do Acre, no estado do Amazonas. Francisco das Chagas foi condenado por violência doméstica em 2006 e desde então ele é considerado foragido pela justiça. A prisão foi efetuada pelo Grupo Especial de Capturas da Polícia. Era por aqui, não é mais. A polícia já grampiou. Repórter Rose Lima. Olha, o Grupo Especial de Capturas realiza mais uma prisão, ou seja, mais um cumprimento de mandado de prisão, dessa vez em desfavor deste senhor aqui, o Francisco das Chagas Teixeira, do nascimento de 28 anos. Ele que foi preso ontem lá em Boca do Acre, era foragido da justiça e olha só qual a acusação. Lei Maria da Penha. Segundo informações, ele teria dado uma surra segura. Hoje só é peia aqui no Gazeta Alerta, mototaxista apoiando de cinto. Cidadão aqui, é verdade que o senhor deu uma surra na sua companheira? Não, senhora. Não é verdade, não. E por que o senhor está sendo acusado? Isso aí é desde 2006, isso aí. Então a briga foi em 2006? Em 2006, isso aí. E o que foi que aconteceu? Eu não bati nela, não. Ela só disse que eu tinha batido nela, mas eu não cheguei a tiscar com o dedo nela, não. Vocês já viviam há quanto tempo? Dois anos, já. E por que separaram? Por causa disso mesmo. Ela não prestava. Aí ela não prestava ou o senhor resolveu fazer aquele ditado que não tem pai em casa achar na rua? Não, eu não bati nela, não. Se eu se batido nela, eu falava a verdade. Vou conversar aqui com o policial civil, aqui com o Benício, porque segundo informações, parece que o Francisco deu trabalho para ser capturado, não deu? Deu, com certeza. A primeira vez nós fizemos uma diligência no sentido localizado, lá na cidade de Boca do Acre, e ele teria fugido para Lábrea. Segundo ele, teria ido pescar. Nós retornamos da cidade e deixamos alguns informantes lá em Boca do Acre. O pessoal ligou para a gente, dando informação concreta que ele estaria na cidade novamente. No que foi feito em diligência, no sentido de capturá-lo, no que foi feito com êxito agora. Aí, apesar dessas negativas dele, dizendo que não bateu na mulher, não espancou, mas ele acaba xingando a mulher aqui mesmo na nossa frente, dizendo que ela não valia nada. Então, se ele xinga na nossa frente, imagina o que ele não fazia só os dois. Não cabe a nós julgar, ele foi preso e agora vai ficar à disposição da Justiça. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.